Bom dia, meu nome é Luiz Antonik, eu sou professor universitário e estou apresentando aqui um curso sobre inflação. Essa é a nossa quinta aula e nessa aula nós vamos falar do IGP-MD, Índice Geral de Preços. Só para que você lembre do que nós estamos falando, deixa eu voltar e falar um tiquinho aqui sobre o IPCA. Então, o IPCA, ele mede consumo. Consumo do quê? Consumo de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Eu sempre faço uma crítica ao IPCA, porque ele é o índice de inflação brasileiro. Mas como ele tem uma cesta de consumo muito ampla, uma obviedade, e mede o consumo de famílias que têm renda de até 40 salários mínimos, ele dilui muito a inflação por ser muito grande. Então, eu insisto que ele não representa a inflação brasileira. O governo só colocou esse negócio aqui, não esse governo, isso aqui foi feito lá atrás, há uns 30 anos atrás. Então, o governo só fez essa mudança, só adotou o IPCA. Por quê? Porque ele joga a inflação lá para baixo, o governo fica felicíssimo com isso. Então, por favor, não confunda isso com esse governo aqui, porque esse governo aqui é inocente no caso do IPCA. Veja, por exemplo, se você pegar um índice que mede a inflação de famílias que ganham 10 salários mínimos. Olha aqui, como ela é mais alta, ela é 33% em números absolutos mais alta do que a inflação do IPCA, que mede 40 salários mínimos. Por quê? Porque aqui nessa cesta de consumo concentra-se mais alimentos, e alimento subiu muito mais. Então, é por isso que isso acontece. Então, o IPCA mede a inflação de consumo de família. Arroz, feijão, batatinha, leite, manteiga, olha, de cozinha, luz, água, telefone, essas coisas. É consumo de famílias. Então, nesse momento aqui que você já sabe tudo sobre... O IPCA fica muito fácil de falar sobre IGPM. Então, como eu disse, o IPCA mede o poder aquisitivo do consumo de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Já o índice geral de preços é totalmente diferente. Porque, olha o nome dele, índice geral de preços. Ele mede muito mais do que consumo. Na verdade, ele mede três coisas. A primeira coisa, ele mede consumo de famílias. Também é uma parte dele. 30% dele vai ser composto por consumo de famílias. Ele mede o índice de preços das materiais da construção civil. 10% vai ser composto por materiais da construção civil. E, por último, em terceiro lugar, ele mede preços no atacado. Indústria vendendo para indústria, indústria vendendo para comércio, comércio vendendo para comércio. Ou seja, é produção. Então, e esse, ele tem um peso gigante no índice e representa 60% do índice. Então, veja a diferença entre o IPCA e o IGP-M. Aqui é consumo puro. E aqui é tudo. Aqui é tudo. Porque ele é um índice geral de preços. Então, esse IGP-M, por ele ser um índice geral de preços, ele é determinante na hora de você investir. E quando eu estou falando de investir, é de você investir na empresa, de você investir no banco, de você... Veja o investir num sentido mais amplo. Então, ele foi criado, já olha como ele é antigo, aqui tem praticamente 80 anos. E então, ele foi criado em 1940, porque ele queria medir a perda de poder aquisitivo de uma forma geral, de uma forma muito mais abrangente. Então, é por isso que ele se baseia nesses três índices aqui. E está aqui o peso de cada um deles. E essa partinha aqui do meio, essa partinha do meio aqui, é consumo. É igual ao IPCA. Só que a diferença aqui é que o IPCA mede até 40 salários mínimos, e o IGP-M mede 30 salários mínimos. Ah, 10 é pouca coisa. Não é. É muito grande a diferença. Nós tivemos aqui no Brasil uma frase negra, para ser esquecida, onde o IGP-M era muito alto. Isso aqui foi em 1994. E graças a um presidente da República, chamado Itamar Franco, Itamar Franco, nós mudamos isso porque no governo deste senhor aqui, Itamar Franco, foi implementado o Plano Real. E olha o que aconteceu, olha que beleza aqui, que a inflação entrou sobre controle. Então, desde 1994 até hoje, aqui a inflação subiu 884, comparada com fevereiro de 2021, mas hoje já está 1,084, 0,95%. Hoje o que eu digo aqui é julho de 2021. Ela é crescente, mas pelo menos vem crescendo num nível mais civilizado. O problema foi esse, isso aqui foi aquela aventura da taxa de juros aqui, que o governo federal fez essa experiência mal fadada de manter uma taxa de juros negativa aqui no Brasil, e aconteceu essa desgraça aqui. Hoje nós temos, nos últimos 12 meses, uma inflação de 33% acumulada no IGP-M. Então, você está vendo que o IGP-M, mais do que qualquer coisa, como indicador macroeconômico, ele mostra para você o estado atual da economia e o estado atual da inflação. E ele é muito respeitado, as pessoas acreditam efetivamente no IGP-M, e por conta disso ele é um indexador, ele serve para aluguéis, todo dia primeiro aqui os aluguéis são reajustados pelo IGP-M, empréstimos bancários são feitos com o IGP-M, como indexador, coitado de quem emprestou, tarifas públicas, tem muitos contratos desses de energia elétrica, de luz, de água, dessas coisas aqui que são anexados ao IGP-M. Então, se às vezes você não consegue entender assim, nossa, mas e por que a luz subiu tanto? Se a inflação está em 8,35% ao ano pelo IPCA, como que a tarifa de água vai subir 14%? O que acontece é o seguinte, isso aqui é indexado ao IGP-M, o IGP-M está em 33%, então, se basear nesse contrato aqui, eles estão até sendo generosos conosco. Então, serve para mensalidade escolar, aluguel, tarifas, tarifas é quando é fixado pelo governo, preço é quando, por exemplo, na área de telefonia, tem, praticamente já não tem mais tarifa, é tudo preço, então é livre mercado, tarifa não, aí o governo vai dizer quanto que vai cobrar, seguro e plano de saúde. E então, para finalizar, eu queria te contar mais uma coisa aqui, que é o seguinte, você vê IGP-DI, você vê IGP-M, você vê IGP-10, e as pessoas sempre me perguntam, puxa, professor, por que tem tanto IGP diferente um do outro? na verdade, eles não são diferentes do um do outro, eles são iguaizinhos, iguaizinhos, mas como ele é uma média quadrissemanal, ele é média, vamos suponhar assim, que ele é média de quatro semanas no mês, como ele é uma média de quatro semanal, o IGP-DI, que é o índice base, ele só é publicado no dia 10 do mês seguinte, então o IGP-DI só vai sair no dia 10 de agosto, o IGP-DI de julho, mas, puxa vida, o mercado precisa de um índice que reajuste os aluguéis, no dia 1º, não vai esperar até o dia 10 para reajustar os aluguéis, o que ele faz? Então, ele faz o seguinte, ele pega uma semana do mês anterior e publica aqui o resultado, ele publica o resultado uma semana antes, e daí ele chama isso de IGP-M, mas, na verdade, é tudo a mesma coisa, então, tenha isso na cabeça, só muda a data de publicação, a estrutura de preços é a mesma, eu fiz aqui um quadrinho para você aqui, você veja aqui como as curvas aqui são iguaizinhas aqui do IGP-M, do IGP-DI e do IGP-10, que são os três índices, a curva são exatamente iguais. Aqui, para fechar, um quadrinho resumo, um quadrinho resumo com julho de 2021, IGP-M em 33,83, no ano já acumulou 16%, e o 1,084 é o número índice dele, cuja base é agosto, agosto de 94. Uma comparação entre o IGP-M e o IPCA, você pode observar nessa comparação aqui, que o IGP-M é essa linha cinza e o IPCA é essa linha vermelha. Perceba como o IPCA é muito menos volátil do que o o o IGP-M, muito menos volátil, ele, a linha do gráfico é muito mais reta. Por que que isso acontece? Porque o IPCA é muito amplo, ele é muito grande, então ele tem o poder de anular esses picos que você está vendo aqui no no IGP e no no IPCA, esses picos aqui, eles praticamente não aparecem. Qual dos dois é melhor? Cada um é bom dentro das coisas que ele se propõe a fazer. Eu prefiro usar o IPC da Fundação Getúlio Vargas do que o IPCA do IBGE. Por quê? Porque esse aqui, eu acredito que ele é mais real porque ele mede a inflação de 30 salários mínimos, esse aqui de até 40, isso aqui em termos de Brasil é uma coisa irreal. Mas chora quem quiser, a inflação oficial brasileira é esse número aqui. Meus amigos, muito obrigado por vocês terem assistido o meu curso, volte atrás, veja os quatro vídeos primeiro, para você não ficar perdido, que eles explicam detalhadamente o que é a inflação, como é que forma, como é que faz as médias e tal. E se você é professor, se você trabalha em uma empresa e você quer esses arquivos em powerpoint aqui desse curso de inflação, me manda um e-mail que eu te devolvo o e-mail com esses arquivos em powerpoint, você pode apagar o meu nome e você usa esse material nas suas aulas, naquilo que você quiser. Meus amigos, então é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau,